Conectar pessoas com os mesmos interesses ou que possam oferecer o que o outro precisa. Esse é o conceito de economia colaborativa que tem atraído cada vez mais os empreendedores no Brasil e também aqui no Paraná. Para falar sobre este assunto está aqui no estúdio a nossa convidada no Economia em Debate de hoje a consultora do Sebrae Paraná, Valderes Belo. Bem-vinda. Obrigada. Vamos começar contextualizando então o que é, qual é o conceito de economia colaborativa. Então, a economia colaborativa hoje é um tema que se fala muito, como se fosse uma grande novidade em termos de negócios e promoção de pessoas que possam desenvolver seus projetos, seus trabalhos e comercializar. Mas, na realidade, o conceito de colaboração já existe há muitos anos, já desde os nossos antepassados isso já acontecia. O que aconteceu é que com o passar do tempo, quando a economia realmente se tornou mais monetária, as pessoas começaram a comercializar, a gente começou a produzir mais, veio a era industrial, enfim, a era da informação e o que nós vemos com o passar do tempo é que o consumo se tornou de uma forma desenfreada. E aí começamos a realmente acabar com os recursos que são disponíveis, tanto da natureza, como até nós próprios, como seres que podemos produzir e trabalhar. Então, com o passar do tempo, isso começou a trazer uma consciência maior das pessoas a respeito do consumo, né, esse conceito da sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação social, né, com as pessoas, nos seus trabalhos, enfim, nas suas relações. E com o desenvolvimento tecnológico, facilitou para que esse tipo de economia começasse a trazer, junto a essas pessoas que têm uma consciência maior a respeito de consumo, como nós podemos aproveitar os recursos que hoje já foram utilizados, já foram extraídos e que podem ser reaproveitados de forma diferente. Então, quando a gente fala, né, de problemas ambientais, né, de nós extrairmos da natureza os recursos que são tão importantes para nós, e quando a gente começa a ver a escassez, antes tínhamos abundância, com o passar do tempo, começamos a ter a escassez. E nessa escassez é que começou a vir, então, a preocupação de que nós podemos fazer de forma diferente e aproveitar melhor os recursos. Então, a economia colaborativa ou a economia compartilhada, ela passa a se tornar, então, como uma forma da gente aproveitar recursos disponíveis, né, já produzidos, reaproveitando e fazer com que isso possa se tornar também uma forma de negócio. E exemplos na prática? Existem muitos exemplos, né, é, uma das, 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 existem formas de ver diferente, né, A gente pode falar de economia colaborativa e economia compartilhada. Então, assim, lembra-se, tem um caso que sempre fala em todas as bibliografias e exemplos, etc., da famosa furadeira. A gente compra uma furadeira na vida, usa ela umas duas, três vezes e nunca mais você usa aquela furadeira. Como recurso, ele é extremamente importante, necessário, mas não para toda a tua vida, né, Você usa em alguns momentos. Esse equipamento que já foi produzido, industrializado a partir de recursos, etc., fica parado, sem nenhuma utilidade. Se a gente pudesse fazer com que essa furadeira passasse por outros lugares e fizesse, né, o trabalho que ela, para qual ela foi feita, né, Ela teria uma vida útil, talvez menor, mas muito mais útil do que ela é hoje. Outro exemplo que também é muito conhecido, né, que traz do que a gente tinha no passado e agora volta com uma forma mais econômica, né, De como a gente pode usar isso, é usar recursos, infraestruturas que já existem e que estão ociosas. Então, o Airbnb, que é uma famosa plataforma, né, onde é considerado hoje o maior hotel do mundo, Um hotel que não investiu um centavo em estrutura física, né, diferente dos negócios tradicionais, o que fez? Através da tecnologia, que foi um grande, um grande fator, né, para fazer com que essas economias realmente surgissem de uma forma mais fácil hoje em dia, Através dessa plataforma, poder fazer com que as pessoas, que têm um quarto disponível por algum tempo, durante o dia, durante a semana, durante o mês, Pudesse disponibilizar e fazer daquilo um negócio. E assim, fazendo com que as pessoas disponibilizassem sua estrutura física, já está construído e não está sendo utilizado, Pudesse ser usado de uma forma mais inteligente e fazendo negócios. Então, quando a gente pensa de quantas estruturas, né, seja de equipamentos, seja de outros usos, de outros bens materiais que nós temos E que muitas vezes estão ociosos, como que a gente poderia fazer com que isso pudesse ser aproveitado e usado por outras pessoas? Quando a gente pensa nisso e usa tecnologia, você pode pensar em desenvolver um negócio considerado da economia compartilhada ou colaborativa. Bacana, e os aplicativos entraram com tudo nessa, em todas as áreas, né? Sim, a tecnologia veio muito para ajudar, né? Se você pensasse até 2005, 2006, a gente tinha muito pouco acesso, né? A internet, enfim, os celulares, etc. E aí, a partir, né, e hoje, cada vez mais, né, se pensando em como a tecnologia vem para auxiliar a solução de problemas dentro de empresas, né? Ela vem muito para que pessoas que têm essas ideias, têm essas possibilidades, possam fazer com que o negócio se torne viável. E tem muitas dúvidas referentes a esse assunto, quando as pessoas te procuram, já que você é consultora? Quais são as principais dúvidas? Então, será que esse negócio vai dar certo? Será que isso é realmente as pessoas vão querer adquirir, vão alugar, né? Então, eu acho que a principal questão é que problema eu vou estar resolvendo, né? Qual é, para que público que eu vou trabalhar, que público que eu vou destinar a essa empresa, a esse serviço, e que problemas que eu vou estar resolvendo. Então, a primeira coisa, se pensar, porque às vezes, assim, ah, eu tenho aqui um monte de vestidos de festa. Então, eu vou abrir uma empresa de aluguel e tal, de vestidos usados, vestidos de marcas, bolsas, etc, etc. Então, assim, qual o problema que eu vou resolver e quem está disponível a usar isso? Isso é atrativo? Isso tem valor, né? Então, assim, você comprar uma bolsa por 10, 15 mil reais, não é para todo mundo. Mas você desfilar com uma bolsa de 15 mil reais, isso faz diferença para muitas pessoas. Então, existem mercados em que isso pode ser muito valorizado. Então, a questão é, como é que eu organizo isso, como é que eu planejo, como é que eu divulgo isso e como é que eu faço com que isso tenha segurança de qualidade, de divulgação, de retorno e que eles se tornem realmente um processo e um negócio rentável. Ah, esse exemplo da bolsa aí, mas também é o exemplo daquela artesã que está em casa, faz uma bolsa exclusiva e também quer compartilhar aí, vender na internet, exportar. Hoje também, né? Estão saindo aí das casas de muitos artesãos o material que está indo para fora do país, né? Sim, eu acho que a criatividade, especialmente no nosso país, ela é muito rica em termos de produção relacionadas a artesanatos ou mesmo a materiais que sejam e possam estar um contexto de design importante e atrativo. Então, com certeza, as pessoas que desenvolvem... E quando encontra um grupo similar... Exatamente. Fica mais fácil. Exato. Então, quando a gente vê em alguns sites, né, mulheres se organizando para poder compartilhar no mesmo espaço o seu material, o seu trabalho, poder divulgar, né, poder comercializar ali, nada mais é do que a gente trabalhar de uma forma colaborativa. Tem uma coisa importante também, quando a gente fala da questão da colaboração, né, é muito a questão de o quanto nós estamos identificados com uma mesma causa, né? Então, não olhar o eu, né, não olhar o eles, né, que estão, aquele grupo lá, mas assim, o que nós podemos fazer juntos. Então, também existe, né, um movimento de pessoas que estão comungando de uma mesma causa, de um mesmo benefício, de uma mesma ideia e que a partir disso, então, desenvolvem um negócio, desenvolvem um trabalho em conjunto em prol dessa causa que é muito maior, que faz com que essas pessoas se unam, né? Elas não se dividem e por isso se chama da economia da colaboração, né, da colaborativa. Estava aqui pensando, inclusive, então, em alguns setores conservadores, tem aí médicos, advogados, que estão passando também a ver a economia compartilhada, né, como uma outra forma também de distribuir conhecimento e se agrupar, né? Sim, tanto de conservadores que estão abrindo um novo espaço. Exatamente, é. Inclusive, nas suas próprias estruturas, né, muitas vezes ociosas, né, numa estrutura grande que agora não está sendo mais utilizada, o quanto ele pode abrir esses espaços para novos negócios, novos profissionais, complementar, né, as visões. Então, com certeza, tanto como os profissionais, né, autônomos, né, como negócios mesmo, né, quantas vezes, se você olha a cidade de Curitiba, quantos imóveis estão desocupados, né? Se você olha o centro da cidade, quantos imóveis desocupados? E a gente continua construindo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem construções prontas, vazias, a gente também está construindo em outros lugares, né? Então, se a gente conseguisse achar uma solução para as cidades, né, em que a gente pudesse aproveitar de uma forma mais inteligente espaços que já estão construídos, para que eles possam ser usados, tanto para moradia, como para negócios, né, facilitando a vida das pessoas, valorizando esses espaços novamente, né, que estão fechados, e de uma certa forma começam a ficar abandonados, sem o cuidado necessário, e criando toda uma situação, às vezes, complexas ao redor, seria muito mais inteligente para nós, né, para a cidade, para a sociedade, de uma forma geral, do que você está novamente tirando recursos e construindo, enfim, né, poluindo a cidade com uma série de coisas, né, barulho, pós, etc, etc. Vou trazer aqui mais um exemplo só para quem está em casa conseguir se enxergar dentro dessa nova forma de economia, que também não é tão nova, né, acabou agora sendo reconhecida, enfim, né, mas o agronegócio, como é que o agronegócio se enquadraria nisso? Hoje a gente tem muito da agricultura familiar, né, Então, muitas vezes, o que pode ser compartilhado, né, são muitos espaços que talvez a gente pudesse, que às vezes não são produtivos na sua própria propriedade, por falta de capacidade, de condição de utilizar como um todo, né, e que pudesse, então, fazer parcerias para que isso pudesse ser aproveitado de uma forma mais eficiente, né, de maior qualidade, assim como na própria comercialização, né, então, é possível, né, utilizar das plataformas para que você possa juntar produtores de uma região, né, ou de um tipo de produto, né, de uma qualidade de produto que pudessem ter acesso, né, e divulgar para a população que teria interesse. O leque é muito grande, né? Muito grande. Se você pensar desta forma, né, e que a gente para de pensar no eu, e que a gente começa a pensar no nós e como que a gente sai de um conceito de propriedade para um conceito de uso do benefício, a gente começa a expandir um pouco, né, as ideias e pensar de uma forma mais consciente, né, e de negócios mais prósperos e sustentáveis, né. E quem se identificou com essa nova forma de pensar? Onde pode conseguir mais informações? Olha, no Sebrae nós temos várias entradas, né, que as pessoas podem buscar, né, nós temos o nosso site, né, o www.sebraepr.com.br e lá você pode buscar mais informações e orientações a respeito da economia colaborativa. Nós temos o nosso 0800 570 0800, que também é a nossa central de relacionamento e de atendimento, onde pode dar mais orientações e também as nossas sedes no Sebrae aqui no Paraná, nas nossas regionais. Muito bem, obrigada pela participação. Então, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. É, olha, eu acho que cada vez mais nós devemos pensar nesse consumo mais consciente, né, e a partir disso poder promover, né, negócios mais sustentáveis, fazer com que a economia circule de uma forma mais inteligente, rentável, mais segura, né, de que a gente está cuidando daquilo que é mais precioso para nós, né. Muito bem. Obrigada, Valdéis. Eu que agradeço. Eu conversei aqui com a consultora do Sebrae, Valdéis Belo, sobre a economia compartilhada, solidária, que pode transformar aí a sua vida. Então, obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.